Fala moçada, João Henrique de Games na área, eu sou o Alemão E até que fim né, chegamos nos 10 mil inscritos Aqui em cima vai ter aqui ó, um linkzinho para aquele vídeo explicativo Explicando exatamente como vai rolar o sorteio, beleza? Vai ter na descrição também E é isso aí, a gente se encontra no sorteio, valeu, grande abraço Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado E eu tô aqui hoje para pedir para vocês Não seja um ProPlay Ah não É isso aí pessoal, e antes de eu já quero deixar claro aqui cara Já quero deixar claro que eu não estou criticando os ProPlayer de verdade Galera aí que é ProPlayer de verdade Eu vou citar aqui os que eu conheço aí, o Spider, o Endel Lira, o Lise, o Senna O Vini lá da Netshoes, tem mais uma galera, toda a galera da Netshoes lá É isso pessoal que realmente é ProPlayer, que o cara ganha a vida fazendo isso Não é para você esse vídeo tá? O vídeo é para o restante, para os mongoloide igual eu que joga FIFA ou PES Ou qualquer jogo de futebol É FIFA e PES na verdade, porque é o que a gente joga hoje em dia Mas beleza, vamos conversar sobre esse assunto aí Que eu acho que vai ser um pouco polêmico aqui Jogando uma partida de PES, porque eu não estou com saco de jogar FIFA nesse momento Então vamos fazer aqui uma partida de PES Tá aí, esse é o meu time que vocês estão vendo na tela Esse é o time de meu aniversário, o cara tem o Van Persie Da hora Mas é isso aí, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto Estamos aqui na partida aí contra o Manchester City Sempre pessoas com nomes muito criativos aqui no PES Para os times deles Mas é isso aí cara, o que eu quero começar aqui dizendo aqui de novo né cara Isso é uma opinião minha E assim, eu estou trazendo ela aqui Porque eu vejo que tem muitas pessoas nos comentários Que compartilham da mesma opinião que a minha tá? Primeiro eu quero dizer aqui que assim A gente reclama muito do PES, a gente reclama muito do FIFA ali Eu vejo que a galera do... agora que eu estou começando a fazer vídeo de PES Estou começando a acessar a comunidade do PES E vejo que eles tem bastante reclamações do PES E eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa cara Que assim, a gente tem vários problemas dentro do jogo Do FIFA, vocês estão ligados Eu trago aqui direto vídeos sobre problemas do FIFA em si né Do gameplay, do jogo mesmo Que é problema de... do jogo cara sabe De programação, de bug, de falta de atenção de programador Tal da galera que criou o jogo Tem muito problema desse Mas a gente tem muito problema na comunidade também tá Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui Dizendo que a comunidade do FIFA também é bem né Bem bosta assim Tem cara que faz bastante antijogo né Você sabe que eu reclamo bastante de quem toca a bola atrás E eu falo pra você não ser esse Não ser um babacão né Do FIFA Que é geralmente como eu costumo chamar E eu tomei o gol que bosta goleiro Toma, toma, toma otário Mas vamos lá, vamos falar sobre o assunto E o meu ponto aqui é que Eu quero que os jogadores que nem eu Jogadores que aqui A galera que é pereba tá A galera que é pereba Não tente ser um pro player tá O que eu quero dizer com isso Não tô dizendo não tente jogar bem Não, não é isso Seu tonto O que eu tô querendo dizer É pra você não tentar fazer o resultado a qualquer custo Entendeu Eu acho que essa é uma mentalidade que Com a Weekend League aí Né Surgiu lá no FIFA 17 17? É Surgiu no FIFA 17 E ela acabou dando meio que uma manchada Na mentalidade da galera Que joga Ultimate Team né mano Isso é muito triste É uma parada que eu vejo que de novo O jogo tem muita culpa nisso Porque ele permite várias coisas Que facilitam essa mentalidade A perpetuar né Como a gente gosta de usar as palavras bonitas aqui nesse canal Então eu vejo que tem bastante culpa do jogo sim Mas tem culpa dos jogadores também cara Tem culpa dos jogadores que usam táticas bem bostas Pra conseguir vitória a qualquer custo O cara prefere praticar o antijogo Do que realmente aprender a jogar A aprender a se divertir E ele prefere mais irritar o adversário E ganhar no grito Do que realmente É Do que realmente sei lá Jogar o jogo pra se divertir E tentar aproveitar ao máximo A experiência Que o jogo tenta trazer pra gente Né cara E assim Esse é um problema que a gente sempre vai ter Tá Sempre vai existir o babacão O babaca O babacão Igual eu gostava de chamar Sempre Isso sempre vai ter Não tem como a gente acabar com isso Mas Um dos sintomas que eu vejo Principalmente Com a vinda da Weekend League É que isso Meio que se alastrou Porque tipo A galera Eles não ficam a nível do babaca De ficar tocando a bola atrás Isso ainda é muito pouca gente Que faz Não são lá Muitas pessoas Que praticam Esse tipo de De antijogo Mas é muita gente Que ainda Joga pra ganhar Tipo 100% pra ganhar O cara usa o musa O cara usa a retranca abusiva E chute pra frente Sabe Tipo Só joga no contra-ataque Essas são as táticas Que a galera Acaba utilizando E às vezes Nem mesmo pra se divertir O cara faz Só porque ele quer Ter o prêmio Da Weekend League Ele quer ficar elite Ele quer ficar ouro Sei lá 5 E quer ganhar um mensal Não sei o que Quer ganhar um pack Sabe Então É essa a mentalidade Esse vídeo é mais Sobre a mentalidade De como você Joga O jogo Do que realmente Sobre Sobre o que você faz Sobre as ações Dentro do jogo Porque pode ter um cara Que tem a mentalidade Que ele gosta de jogar Na retranca E daí Beleza Aí não tem o que fazer Sabe Aí é É o jeito que o cara gosta de jogar Aí tudo bem Não tô falando de você Nesse assunto Tá Eu tô falando da galera Que a mentalidade deles Realmente é Só vencer É só vencer Eu só quero vencer Dane-se Me divertir Jogando videogame Esse não é o meu objetivo Meu objetivo é só vencer E eu quero tentar Dissimular você Dessa sua mentalidade Cara Porque isso Além de Na minha visão Prejudicar Você Tá Prejudica você Porque eu acho Eu não sei Aí também É algo mais pessoal Mas eu não consigo Ver alguém Conseguindo se divertir Sendo que a mentalidade Do cara É só em vencer É explorar os bugs Do jogo Eu não consigo ver Uma diversão A longo prazo Com esse tipo De mentalidade Eu vejo que uma hora Você vai encher o saco Você não vai conseguir Nossa Eu tenho que fazer isso De novo Puta Eu não consigo jogar Tipo Eu não consigo ganhar Sabe Pelos meus problemas Eu tenho que ficar dependendo Do bug do jogo Pra ganhar Pra conseguir a vitória Que é o que eu desejo Sabe Eu não consigo ver Essa mentalidade Tendo uma vida Longa e duradoura Então eu acho Que quem faz Esse tipo de coisa Acaba Também ficando Com o saco cheio Do jogo E acaba também Se estressando Então É um problema Que além de afetar Você com essa mentalidade Você acaba se cansando De fazer sempre A mesma coisa 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 E sempre Aquela mesma coisa Que você não gosta De fazer Algo que realmente Te atrapalha Algo que realmente Te enerva Só pela vitória E também atrapalha O seu adversário Porque eu Isso é por experiência própria E por muitos comentários Que eu vejo aí Nos vídeos que eu faço Que é chato Cara É chato você jogar Contra um adversário Que tem esse tipo De mentalidade Um adversário Que explora os bugs Sabe Fica um jogo assim Que não parece Um Sei lá Porque videogame É isso cara É você Tá jogando Com um outro cara Que também quer se divertir E vocês tem aí A proposta de Cara Vamos lá É eu contra você Eu quero ganhar Óbvio que não tô falando Pra você Ah não Beleza Eu quero perder Óbvio que não Não seja Trouxa Mas se você quer ganhar É óbvio A gente sempre quer ganhar Mas você não tá disposto A ganhar a todo custo Sabe Você quer Sei lá Eu quero ganhar Fazendo um jogo bom Né Dando Sei lá Fazendo a minha jogada Fazendo o meu estilo de jogo É Então eu vejo que Quem joga com a mentalidade Só ganhar E quando encontra um cara Que quer jogar futebol Quer se divertir Quer um cara que gosta Tá jogando futebol Por quê? Porque eu quero Como na vida real Eu não tenho como Jogar futebol Nesse nível Que a gente encontra Aqui no videogame Então eu prefiro Juntar Juntar um dinheiro Comprar um videogame E me divertir aqui No virtual mesmo Né cara Então eu quero tentar Passar a experiência Que eu gosto tanto Na vida real Que é de jogar futebol Aqui pro mundo Dos videogames E esse é o único jeito Que a gente tem De fazer isso É com o FIFA E com o PES Né Então Quando você pega Essa mentalidade E você combina Combina ela não Né Quando você enfrenta Essa outra mentalidade Que é a mentalidade De vencer por vencer Né Isso aqui não é mais Um jogo de futebol Isso aqui é Simplesmente Uma máquina Que vai te dar A possibilidade De você vencer O seu adversário É basicamente Essa a mentalidade Que o cara adota Né Então quando essas duas Essas duas pessoas Acabam se enfrentando Cara É muito chato Pra quem quer jogar futebol Porque Nos dois jogos Eu vejo isso No PES Como eu tô subindo Agora de divisões E tal Eu tô começando a enfrentar Os caras um pouco melhores Então eu tô começando A ver que também Tem a galera aqui Que faz esse tipo de coisa A galera não joga futebol A galera joga O bugs do FIFA Bugs do PES Sabe A galera explora isso E não é futebol É isso Você tá jogando PES Ou FIFA Você tá explorando Então você tá Algo que já não é perfeito A gente não consegue Ter uma simulação perfeita De como é o jogo de futebol Mas você piora ela ainda mais Pelo jeito Que você joga ela Sabe Você piora Essa experiência Que a gente tenta ter aqui Transformando ela em Cara Fica Sabe É aquilo que eles falam Imersão Em jogo É uma palavra meio Vaga Hoje em dia A gente usa meio Do jeito errado Mas ainda assim Dá pra você utilizar E acaba se perdendo Essa imersão Quando o cara acaba Tipo Sempre Você enfrenta um adversário Que sempre Explora bug Que sempre Explora aquela jogadinha Que na vida real Nunca daria certo Sabe Acaba realmente Te tirando desse mundinho Já quando você enfrenta Um cara Que quer jogar futebol Que joga ali E os dois Cara Os dois Porra Que da hora Esse cara Mesmo que o cara Te humilhe O cara pode meter 7x0 em você Mas ele meteu 7x0 em você Você olha e fala Porra Esse cara joga muito Esse cara entende Ele sabe Tem posicionamento Ele sabe Quando dá o passe Ele sabe Dar drible Sabe Isso Que eu não sei vocês Mas eu acho Que a maioria de nós A gente acaba Porra Que da hora Que massa Esse é o tipo De adversário Que mesmo que você Tome pau O jogo é divertido E você acaba Ficando mais Empolgado ainda Para jogar Porque É isso que diverte a gente É isso que a gente quer É isso que eu vejo Que é incomum Entre acho que 99% Dos jogadores De futebol virtual Que é Querer simular Aquela experiência Da vida real Aqui né Então Mano Nossa que gol bosta É É isso que eu Prezo E é isso que eu quero Trazer para vocês Joguem Com essa mentalidade Joguem com a mentalidade Do futebol De tentar Jogar Futebol Sabe De tentar fazer as paradas Pô Quero Quero simular aqui Eu gosto de jogar no tic tac Então Vou tentar jogar igual no tic tac Ah eu gosto de jogar Na retranca Gosto de jogar na retranca E da bola para frente Para jogar no contra ataque Beleza Joga sim Não tem problema Sabe É o jeito que você gosta de jogar Você vê Ah meu time está meio fraco Então eu preciso fazer isso Beleza Beleza Não tem problema Mas é isso que eu falo É a mentalidade É a mentalidade De como o cara joga E isso cara Dá para perceber Sabe É algo meio subjetivo Mas Quem joga há bastante tempo Dá para você perceber Quando você enfrenta um adversário Que quer jogar Que quer jogar futebol Que quer se divertir E tal Que quer ter uma experiência Prazerosa E quando você enfrenta um cara Que realmente O cara só está ali Pelos pontos Pelo pack Para tentar ganhar Para tentar depois Te mandar mensagem Falando Ah seu trouxa Ganhei de você Sabe Esse tipo de coisa Você consegue perceber Essas duas pessoas Sabe cara E em ambos os jogos Pode ser um jogo Que você Humilhou o cara Sabe Você ganhou de 7 a 1 Do cara Geralmente não acontece Porque os caras Esses caras Têm essa mentalidade Têm a tendência Aqui tá Mas Você percebe Quando mesmo que você Ganha o jogo Ganha a partida Humilhando o cara Você percebe Que ele é o Zé Vitorinha É o Zé E quero só jogar Pela vitória Não quero Não me interessa O futebol O que me interessa É vencer o meu adversário E humilhar ele E só os pontos Imaginários E ilusórios Que acabam O jogo acaba Fornecendo pra gente Que no PES A gente tem o sistema De Pontuação Quanto mais vitórias Você faz Maior a sua pontuação E daí Isso é algo Pra se gabar Estou aqui Estou com mil pontos No PES Olha como eu sou bom Sabe Foda-se Foda-se Mas É algo que a galera Acaba Meio que Se focando demais No FIFA A gente tem A Weekend League Eu sou um jogador Elite 1 Eu sou um jogador Elite Eu sou elite Do FIFA Sou muito bom Não quer dizer nada Isso não quer dizer Porra Nenhuma Pode ser Sei lá Que o cara Que é pro player O cara fica em ouro 3 Sei lá Porque deu cagada Caiu 35 mil conexões Pra ele Ele ficou ouro 3 E aí E aí Qual é a vantagem Sabe Não quer dizer nada Isso não quer dizer Porra Nenhuma Porra Nenhuma Igual no futebol Pode ter ali um time O Barcelona É O Real Madrid Hoje em dia Vamos botar o Real Madrid Que é o time A ser batido Hoje em dia É o Real Madrid É Pode ser que venha lá Um time Sei lá Da Arábia E encaixe O jogo Contra o Real Madrid Sei lá Acontece Alguma coisa Encaixa o jogo Contra o Real Madrid E dê um pau no Real Madrid É improvável? Muito improvável Muito improvável Pode ser que aconteça Aconteceu O Real Madrid É pior que esse time? Não é Não é Não é pior que esse time Tá ligado? Então É isso que eu tô querendo dizer pra vocês O status assim Esses pontos Essas coisas Cara É muito ilusório Cara É muito ilusório O Real Madrid é grande Pela história extensa Que ele tem Sabe Ele não é grande Pelaquele confronto Pelaquela hora Pelaqueles pontos Que tem hoje em dia Sabe Ele é grande Porque ele sempre foi grande Esse tipo de coisa E a galera tenta trazer isso Pro mundo dos videogames Onde não existe isso A gente não tem essa história Sabe Mesmo os pro players Que tão aí há muitos anos Cara Vou mostrar o Alan Castelo Aqui O Alan Castelo Pelo menos Que eu conheço É o pro player mais antigo Que eu conheço É E cara O cara tá aí há anos E anos E anos E anos E anos E o cara Infelizmente não conseguiu Se classificar lá Pros mundiais Aí do Né Que teve do Ultimate Team Lá cara E o cara tá aí há anos Eu vou falar que o cara é ruim Não é mano Ele foi lá e ganhou do Senna Na final lá Da Copa A Games Lá O cara ainda joga Pra caramba E o Senna hoje em dia É um dos melhores pro players Que tem aí cara Então Você tá entendendo O que eu tô querendo dizer? Status Não quer dizer nada Se já não quer dizer nada Pros pro players Imagina pra nós Que é Zé Ruela Entendeu? E é esse o ponto Que eu quero trazer pra vocês Não joguem Com essa mentalidade Isso Só fode o jogo Pra todo mundo Tá? Pra todo mundo Pra vocês que jogam assim E pra nós Que não jogamos E queremos A experiência da diversão Cara Tenta fazer seu teste Se você joga assim Faz o teste Tá? Não acredita em mim? Beleza Mas faz o teste Vai lá E joga Tentando se divertir Tá? Pega um amigo seu Joga contra ele Pra você não Né? Não cair do seu nível Não cair do seu teste Faz um amistoso Com um amigo seu aí Joga os dois Só pra se divertir Tá? Pega um cara Que tem o mesmo nível De habilidade que você Que você acha Que tem o mesmo nível De habilidade que você Joga pra se divertir Joga tentando dar passe Tentando jogar bola E tal Fazer essas coisas É... Joga do estilo Que você gosta de jogar E vê se o jogo Não é 350 vezes Melhor Quando você faz isso Cara Mesmo o FIFA Que é todo cagado Todo cheio de bug E sempre dá raiva De jogar Mas Quando você faz isso Quando você joga Com essa mentalidade O jogo Ele se transforma Ele fica Muito mais divertido Muito mais legal E cara Eu Eu não sei Eu só clamo Pra que as pessoas Mudem essa mentalidade Que eu vi Que cresceu Num nível absurdo Principalmente no FIFA Com a vinda Da Weekend League É... E eu prezo Pra vocês Por favor Não façam mais isso Eu imploro Por favor Então é assim Mas é isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem nos comentários aí Se eu falei besteira Se eu falei coisa certa Eu não sei É só um vídeo de opinião Como sempre aqui eu faço E vocês sempre deixam Suas opiniões aí nos comentários Então Vamos lá Vamos debater sobre esse assunto Eu acho muito interessante E acho que é algo válido Acho que é algo que A galera que joga desse jeito Pode deixar aí nos comentários também A opinião que vocês têm Referente ao que eu falei aqui É muito legal A gente ouvir os dois lados Não é pra execrar a galera Que joga assim Óbvio que não Mas vocês estão entendendo O que eu estou querendo dizer Eu quero entender Os dois pontos de visão Beleza Então é isso aí Mais uma vez eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar aquele Monte de joinha aqui Pra mostrar a divulgação Já que o YouTube Está bem ruim no quesito Divulgar vídeos Então você me ajude aí Compartilhe o vídeo com os amiguinhos Deixa o like Pra gente poder Atingir mais pessoas E é isso aí Não mais eu vou ficando por aqui Não esqueça que a gente agora É patrocinado aqui Vem lá Joy Vini Games E está faltando muito pouco Pouquíssimo Pra rolar o sorteio Lá no canal deles Pra chegarem nos 10 mil inscritos Então vá lá Se inscreva no canal Pra você participar aí Com o sorteio de Playstation 4 Ou Xbox One Então não perca tempo Se inscreva no botão Que está aqui do lado da minha cabeça Também não perca os vídeos Que eu faço lá Pro canal do Joy Vini Games É isso aí No mais eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais E até mais